Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Liza aqui do Espaço Beleza, do Salão de Cotia e eu vim contar pra vocês uma experiência muito gostosa que eu tive ontem e tenho, assim, o prazer de contar pra vocês porque foi muito legal e eu espero que seja bom pra muitas pessoas também. Bom, eu conheci o pessoal do Eliella, do Fábio, pelos vídeos no YouTube, né? Então eu comecei a praticar as fitas nanopele pelos vídeos do YouTube, mas eu ainda senti que eu precisava de um pouquinho mais. Então eu fui até a eles e fiz um curso presencial, gente, sensacional, de verdade, assim, e olha que eu sou meia devagar de aprender as coisas, mas assim, você já sai de lá, assim, com outra visão, né? E aí eu tô separando aqui um cabelo que eu fiz sozinha, eu fiz ontem, ó, depois que eu cheguei do curso eu fiz mais um, ó, não sei se dá pra ver aqui, era isso que eu buscava e, assim, sensacional. Hoje eu já fiz um cabelo com o cabelo que eu fiz ontem lá, eu já apliquei hoje, a cliente ficou maravilhosa, a cliente ficou encantada, eu vou mostrar aqui pra vocês também. E olha só, ele ensina tudo certinho, separar o cabelo, fazer a divisão, fazer a limpeza do fio, ensinar a aplicar, tudo sensacional, gente, olha, é investimento que valeu muito a pena e eu estou muito feliz e eu espero que desse trabalho que eu fiz hoje venha mais e muito mais. E eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão ficar encantado igual eu estou, tá? Porque é meu primeiro método, a primeira vez que eu estou fazendo um mega sozinha, assim, eu ter feito a fita, porque sempre eu comprava já pronto e essa vez eu coloquei sozinha. Eu fiz e eu coloquei, então, assim, ficou sensacional. Um beijo, espero que vocês gostem do resultado e estou muito feliz, Fábio, com o resultado do meu curso de ontem. Beijos no coração!